O clube brasileiro que sempre se cobra do Flamengo a excelência, o jogo de qualidade, os outros não, pode jogar uma porcaria e se ganhar tá bom, o Flamengo tem que jogar pra caramba, é bem curioso isso, é o único clube brasileiro, não se cobra porque ele joga, joga um jogo muito mais pragmático, o Flamengo tem que jogar futebol 2019, envolver os aniversários, não tem que jogar bola, mas pode jogar mais, o Flamengo não importa, sempre a cobrança ela é essa, tem que ser o futebol dos sonhos, o que eu acho muito bom, eu acho muito bom, acho bom o Flamengo, acho bom que a cobrança seja elevada, porque eu acho que tem um investimento muito alto, tem jogador, tem que jogar mais bola mesmo, eu acho o seguinte, o jogo de ontem foi ruim, óbvio que foi ruim, eu acho que ele errou, jogadores muito mal, Gabigol nos tornou uma bola no gol, Arrasqueta jogou mal, fez o gol no final e jogou mal, agora eu acho que o jogo de ontem foi o pior do Flamengo, com o Paulo Souza, mas acho também que teve bons momentos, contra o Botafogo jogou bem, contra o Atlético jogou bem, alguns jogos com os pequenos foram bons, ele ainda está na tal fase das oito semanas que ele quer fazer as experiências, deverá ser assim contra o Bangu no final de semana ainda, agora eu gostei do começo e parte, aquilo que o Vanteta destacou, de fato, nos 25, 30 minutos, o Flamengo pressionou no campo de ataque, o Vasco não conseguiu sair jogando, mas não criou oportunidades como, por exemplo, criou contra o Botafogo, que criou várias chances, fez um gol e criou muito pouco, então faltou aí, e no segundo tempo, pra mim, com aquela empilhada de atacantes, aquela coisa meio desorganizada, que qualquer técnico faz, ele queria ganhar na marra, ali naquela altura ele pensou, isso é um jogo que eu não posso deixar de ganhar, eu tenho que ganhar do Vasco, vai no bolo ou bulho que vai embora, e aí aconteceu uma coisa curiosa, que até um colega saiu uma atenção na rede social, e eu fui prestar atenção, de fato, até publiquei depois uma fotinho sobre isso, o Flamengo tinha vários jogadores na frente, tinha no final do jogo, Vitinho, Marinho, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, todos estão dentro da área, e tem oito jogadores do Vasco preocupados com esses cinco que estão dentro da área, aí sobrou espaço pra Rascaíta, né? Estava mais atrás e foi chegando. Ele foi chegando, chegando e mandou, muito parecido com o gol que ele fez contra o Rezende, dali mesmo, uma semana antes, então, de certa forma, acabou que, não sei se ele pensou isso, acho difícil, mas funcionou, mas é muito ruim, o técnico nessa altura, ele fica colocando jogadores e empilhando atacantes, mas foi um jogo ruim, um jogo ruim e vai acontecer, vai acontecer jogo ruim, jogo bom, e tá chegando o momento em que ele, agora, ele não vai ter onze titulares, pode esquecer, ele não vai ter, na cabeça de um técnico, Paulo Souza, como, não tô comparando, claro, mas o Banco Trampeta acertou que o Guardiola há pouco, mudar o time a cada jogo, além de fazer parte da sua estratégia, de acordo com o com o adversário, com o momento e tudo mais, é uma arma importante até pra confundir o outro time, o técnico adversário, ele não sabe como é que eu vou jogar, o jogo do City, você não tem a menor ideia, quem vai jogar? Vai jogar com o centroavante? O Sterling vai entrar ali, será que joga o Jesus nesse jogo? Quem vai ser o centroavante? Será que vai ter o centroavante? Você não sabe, e quando entra em escalação, você também não sabe, quando sai ali no papel, pode mudar por 20 minutos, pode estar com 40, exato, então, isso, essa é uma arma importante, agora, isso demora, time de futebol, time de futebol, com o mínimo de sofisticação tática, não é mioso, que você pode...